Vamos falar de educação? O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares quer implantar o modelo em 216 colégios públicos até 2023, mas o novo método será debatido com a comunidade. A parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa visa melhorar a pedagogia e a administração em escolas públicas com baixo índice de desenvolvimento e com alunos em situação de vulnerabilidade social. O foco é no ensino básico e a adesão ao programa é voluntária. Uma das ações necessárias para a implementação do programa é a realização de uma consulta pública formal com a participação da comunidade escolar, incluindo aí os pais e os alunos da escola. 127 escolas públicas de todo o país aderiram ao programa de gestão compartilhada. É o maior projeto educacional que nós já tivemos, na rede pública de ensino aqui no Distrito Federal. Essa escola hoje é totalmente diferente do que era há anos atrás. A meta do governo é implantar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em 216 escolas até 2023. Os objetivos estratégicos estabelecidos são a melhoria da gestão escolar, do ambiente escolar, das práticas pedagógicas e do aprendizado e o desempenho escolar dos alunos.